E passamos da cultura para o luxo, na perspetiva da revolução da experiência de marca. Sílvia Matias, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, destaca o trabalho criativo de Virgil Abloh para a Louis Vuitton. Um género criativo que não só alterou o conceito de luxo e a própria indústria, como deixou um legado muito além do seu tempo e do seu curto tempo de vida. Para o 99% de inspiração de hoje, trago-vos o Virgil Abloh, diretor criativo da Off-White e mais tarde da Louis Vuitton, de 2018 até 2020, data do seu inesperado falecimento. É a incrível e super inteligente campanha que fez para mudar a perspetiva da marca, que até à data estava mais ou menos muito reservada a um nicho e visualmente datada e envelhecida. Tornando-se assim um ponto de viragem do iFashion, existindo o que podemos chamar do pre-Virgil e um pós-Virgil, desde os anos das suas coleções à forma como as apresenta e à comunicação para o próprio público. Para além de ser um diretor criativo absolutamente inspirado pela arte e pela música, o grande move e a grande inteligência na perspetiva foi como ele trouxe o design para o rebranding e o posicionamento da marca. Em vez de pedir um rebranding, pega nas três alaceres da marca o monograma, as cores e o padrão, mas dá-lhe um posicionamento através de diversos formatos, cores e textura. Todo o seu processo criativo e sensibilidade artística podia ser explicado em muito contexto. Deixo-vos aqui este livro que partilha muito do seu processo e é quase uma bíblia do seu trabalho, mas obviamente é apenas um porcento de tudo o que fez, apesar do seu tempo curto, e podemos ficar aqui umas quantas horas a falar sobre isso, mas tenho essa palavra. E aí